A educação, você pensa num árabe vindo do deserto, não é um bárbaro, né? Não é nada disso, educado, gentil, culto, não deu o que dizer, curioso de saber muita coisa do Brasil, se aqui tinha petróleo, não existia o pré-sal ainda, né? Ele foi casado oficialmente duas vezes, ele casou a primeira vez logo depois que assumiu, né? Ficou casado seis meses só, que era a filha de uma pessoa importante, nada. Depois, de seis meses, separou e casou com uma enfermeira, que deu quatro filhos pra ele. Mas eu não conhecia a enfermeira, não conhecia a mulher, não conhecia os filhos. Dentro do... Onde ele vivia não existia Líbia, só estrangeiro. Naquela época a maioria eslavo, russo, ucraniano, úlgaro, alguns egípcios, acho que mais por causa da língua, né? E o grande fator dele... Você queria achar que os línguos poderiam ser capturados e torturados e revelar... Exatamente. ...seguiria de Líbia. Os não matarem ele, que é o que é muito comum na Índia era grande, foi a morte, até por quê? Com segurança. Com segurança. O... 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 Onde é que ele foi operado? Hum... Nesse hospital? Não. Foi... Dentro do... Bunker. Dentro do Bunker. Tem duas salas de cirurgia, que até aquela época eu nunca vi nada mais moderno. Com UTI e tudo? Tudo. Pra socorro? Tudo. Só pra família dele. Hum... Não é ninguém, ninguém, não tá vendo nada. Só ele e a família. Quando acabou a cirurgia, esse foi um traço muito interessante, né? O brasileiro é muito aberto, né? Muito gozador. E eu, como carioca, não sou exceção. Acabou a cirurgia, né? Então, todo mundo já ali conversando, sem máscara e tal. Eu fui cumprimentar o instrumentador e beijei ela. Isso é um crime. Brutal, né? Você beijar uma mulher em público. Hum... Ela ficou branca, azul, estática. Todo mundo parado. E eu não sabia, né? Hum... Ele, do lado, ficou um cembeiro. Hum... Esse foi um fato muito interessante. Ele fez muita coisa boa. Ele impulsionou muito. E... Tive até... A pedido dele. Eu tinha... Eu tinha uma clínica e perto dessa clínica eu tinha um apartamento. E o irmão de um dos médicos, não sei se está aqui nessas fotografias, era um engenheiro nuclear. Hum... E... Pediu se poderia ir hospedar. Ele ficou hospedado nesse apartamento perto da clínica, esse rapaz. Era um engenheiro nuclear. Hum... Um outro detalhe que é muito interessante é que... Com essa origem humilde dele... Hum... Ele... Ele... Ele ganhou um rádio de píria pequenininho na época, ainda que... Estudava no colégio. Hum... E quando ele se transferiu para a Líbia, para a Patrípoli... Ele, por ser tímido, recluso, uma daquelas características da patologia, né? Hum... Ele ouvia muito rádio. Economizava dinheiro para comprar pilha. Hum... E ele... Ouvia quem? Gamal Abdael Nasser. Hum... Então o ídolo dele era o Nasser. Hum... Hum... Quando... Ele... É... Quis criar a Liga Árabe, ele seguindo o pensamento do Nasser. Porque na realidade ele nunca foi comunista, porque ele era muito religioso. Hum... O muçulmano... Comunista é um negócio complicado. E por isso que os americanos deixaram que ele continuasse. Porque sabiam que ele não era comunista e era anticomunista. Ele cresceu sem intervenção dos ingleses e dos americanos, por ser anticomunista pela religião. Hum... Porque do jeito que ele andou fazendo as coisas, o inglês tomava aquilo de outra vez e não tinha a menor faculina, a menor dificuldade. Mas ele virou pro lado russo pelo que ele queria, né? Que eram as armas... Armas e... E aviões... E aí a coisa ficou mais ou menos equilibrada. De uns anos. Quando caiu o muro de Berlim, sim, equilibrou. Mas voltando ao assunto de Nasser... Mas ele... Porque toda essa patologia tem muito de egocentrismo, né? Então você... É... Quando o Nasser morreu, é como se tivesse morrido o ídolo dele. Aí foi um dos erros dele, porque ele entrou muito agressivo com os outros países. Para mim, Sudão, Níger, o Chad, são zonas limítrofes com a Líbia, Tunísia... E isso fez o quê? Fez com que ele fosse muito rejeitado pelo mundo árabe. E isso, então, deu essa... Deu essa conotação de agressividade dele. O dia a dia era muito... Muita conversa, ele queria saber muito do Brasil. É... O que ele perguntava? O que era o tipo de povo? Se havia uma colônia árabe aqui. Eu falei que era uma colônia muito grande. É... Falar em judeu, nem pensar, né? Não podia, né? A primeira coisa foi saber se você já tinha estado em Nasser. Aham... E eu nunca tinha estado em Nasser. Fui um ano depois. A Itália colonizou de 1911, 1912 até 1943. E foi uma colonização brutal. A gente tem ódio de Itália. A Itália não deixou nada. A Itália não deixou o litoral, alguma coisa nos poços de Tripoli e Benghazi, porque é onde escoaria a riqueza da Líbia. Então, por exemplo, na Tunísia as ruas são todas em árabe e em francês. E são agradecidos ao governo francês. Nem nomes dos... Nada Itália. Nada Itália. A cirurgia acabou e ele aí, na hora de ir embora, ele... Seu senhor Ribeiro, pode ir embora. Eu sei que pra você está sendo um sacrifício aqui. Ele falando não, eu que reclamei. Aqui, sem bebida, sem mulher, isso aqui é horrível. Não pode ir. Quando eu entrei no carro, eu me lembrei da igreja de Santa Eustáquica. Sabe onde é essa igreja? Não. Na Praça Vermelha, ao lado do Creme, em Moscou. Por que eu lembrei disso? O Czar, na época, convidou um arquiteto pra fazer igreja. Quando a igreja acabou, ficou prontinho, ele matou o Czar. Matou o arquiteto. Pra que o arquiteto não fizesse nenhuma igreja igual. Eu falei, dentro desse carro aqui vai explodir no meio do caminho até chegar na Tunísia. Eu estou morto. Eu e o arquiteto da igreja de Santa Eustáquica estávamos mortos. Eu falei, não é possível que esse cara vai... Eu não entendo. Eu vou morrer. De carro, fácil. Num desastre, botar uma bomba embaixo, a gente fica em paranoia. Quando eu entrei na Tunísia, eu falei, não, eu não estou seguro aqui. Quando eu entrei no avião pra Roma, eu fiquei mais seguro, fiquei mais tranquilo. Eu sei que eu fiquei curioso de saber porque que fui eu escolhido. Porque eu sofri em saber depois que todos aqueles europeus que estavam nesse congresso no ano anterior, tinham dez cirurgiões. Os dez examinaram ele e eu não sabia. Aí eu queria saber por quê. Tinha algum outro brasileiro? Não. Era um brasileiro. Aí ele disse, por que eu perguntei pro Zayt? Por que que ele me escalou? Foi um que falou a verdade. Porque eu falei, ganhei as limitações. O que eu queria fazer, ele não queria. O que ele queria fazer tinha limitações. Então, se fosse assim, tudo bem. Se não fosse, não dava. Eu não cobrei. O senhor não cobrou? Não. Achei, eu achei que, operando um estadista, um, na época não era tão considerado tão sanguinário que, agora, tão fascínico e tudo isso. Então, eu achei que era, praticamente, eu não cobrei. Mas aí, se deram algum presente, joias? Aí, existe uma tradição que eu também não sabia. A tradição árabe é o seguinte, ninguém presenteia, ninguém dá presente. Quando você vai presentear um árabe, você dá dinheiro. Aí, me deram um envelope. Um botilhado no bolso. E guardei. Era dinheiro. Dólares? Dólares e franco suíço. Quanto? Você não pode me der. Mas imagina que milhares. É bem mais do que eu cobraria. Deu mais do que eu cobraria. Posso. saber o homem, agora, está com 30 bilhões presos nos Estados Unidos. Há cinco anos atrás, mais ou menos, me chamaram outra vez. Eu já estava tudo programado, seguramente, para fazer alguma outra coisa. Ou, talvez, fazer aquilo que eu queria fazer. Queria o quê? Queria fazer a cirurgia correta. É. 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 Mas, eu tive problemas com saúde na família, então, não podia. Aquilo, acho que, para ele, foi uma ofensa. Porque, depois, nunca mais. Não tinha nenhum contato. Eu era convidado todos os anos para uma recepção que era embaixada. Na época, não era embaixada da Líbia. Era um escritório comercial que a Líbia tinha em Brasília. funcionava como escritório comercial, mas, na realidade, era uma embaixada. Não era oficializada ainda. Agora, já tem embaixada. Na época, não tinha. Então, todo primeiro de setembro, sempre tinha uma festa lá, uma recepção. E eu sempre fui convidado para ela. Nunca fui. Mas, chegava o convidado todos os anos para essa comemoração da embaixada em Brasília. Mas, uma outra coisa, eu não sei se, como eu não fui, e acho que foi uma desculpa, ela foi arrampada, ou o sentido de ali para cá, zerou. Zero. Nada mais. Nunca mais soube, nunca mais viveu. E agora, depois, com essas crises na Oriente, né? Então, a coisa que eu conto... Advogado me defende, um criminoso, um traficante, não é pelo fato de você, pelo aspecto material só. Mas eu não acho que ele, nem eu nem ninguém, numa situação que está lá, eu acho que não pensaria de fazer cirurgia. Isso aí pensaria de fazer cirurgia se ele se exilasse, não acredito. Eu não acredito, pelo que eu ouvi dele, eu acredito que aquilo que ele falou é verdade, ele não é o que ele está lá morto.